a voa ali olha o outro voa ali um aqui, outro ali outro aqui no pé de coisa e ainda ronca o outro está aqui Aqui na arvinha de coisa aqui ó, olha aquele outro que tá lá, aquilo é mais arisco Tucano, olha o outro aqui ó, não tá, tá aqui em cima, tá vendo, ele aqui no pé de coisa aqui pulando E o outro tá lá, olha aquele noni ó, ele tá aí dormindo aí, tava com os bicos debaixo da árvore, tá dormindo aí, aí acabou dele agora, tem tudo acobido, tudo